Repertório novo pra vocês dançar e curtir Vem com o Nino Disse o coração que ela rica no caça no seu nome Nas roupas que ela senta, essa menina vai chorar Ela voltou contigo, quando é doente Vem com o ciclo, a semana ela se luta com a gente Vem com o Nino Chega de manzinho mudando tudo esse beat Toda bonequinha é Hello Kitty Quando fica pra roupa, você chama de namorada Tá tudo com você, acho que eu tenho, mas não sei Aonde eu fico, aonde eu sinto elas, na edição No corazón da mulher grande, e eu não to Sentada na CPF Fala que eu tenho sentimento Mas quando eu sinto a paixada Sentada na CPF Fala que eu tenho sentimento Mas quando eu sinto a paixada Sentada na CPF Fala que eu tenho sentimento Mas com a dança da paixão Hoje se que o coração já é lado e que nunca se amassou Nas todas que ela senta, essa menina apaixando E quer dar golpe e mentindo, logo eu e sua mente Menino que duas semanas, ela se ilude com a gente Menino balançou Tudo de amazinho mudando tudo esse beat Toda mulher que é Hello Kitty Quando você tá preocupando se chama de namora Tá aqui contando com o parceiro que eu tenho, mas eu sei Aonde eu fico, aonde eu sinto Elas pedem assim, o coração da manhã é grande E eu não tô perdendo tempo Senta a dona, senta a dona, senta a dona Senta a dona, senta a dona Fala que eu tenho sentimento Mas quando eu sento a paixão Senta a dona, senta a dona Fala que eu tenho sentimento Mas quando eu sento a paixão Senta a dona, senta a dona Senta a dona, senta a dona Fala que eu tenho sentimento Mas quando eu sento a paixão Olha o swing aí É jovem ouro Repertório novo pra você, Coutinho Sim E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti